A partir do próximo semestre, os ingressantes de todos os cursos de graduação e técnicos da Univates podem concorrer ao Credivates. O programa criado pela instituição permite o adiantamento do pagamento para depois da conclusão do curso. O percentual a ser adquirido é de no máximo 50%. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br. Mais informações pelo e-mail créditos.univates.br ou ainda pelo telefone 3714-7000-5307. Legenda Adriana Zanotto